Música Uma boa notícia para os usuários da rede pública de saúde. O exame de mamografia volta a ser oferecido gratuitamente na cidade. Veja mais informações nesta entrevista com a secretária de saúde, Leandra de Fátima. O serviço que a gente agora está implantando é o serviço de mamografia no município. Na realidade já foi um serviço que o município já ofertou tempos anteriores. Desde que eu assumi a secretaria a gente está correndo atrás para que esse serviço fosse retornado. Nós tínhamos um aparelho no município, esse aparelho a gente tentou fazer um conserto dele, mas infelizmente foi inviabilizado, pois já está obsoleto e por a gente também não conseguir, depois de uma reforma, produzir exames de qualidade. Então nós optamos por estar credenciando um serviço já dentro do município, um serviço privado que preste serviço para nós agora pelo SUS. Segunda-feira já inicia. Todas as unidades básicas de saúde que irão agendar esse procedimento para serem realizados. Então aí cada unidade vai receber uma cota de quantidade que vai agendar semanalmente, mas nós temos até 150 exames mensais para a gente serem realizados então em cada mês. Esses exames podem ser tanto pelo médico quanto também pela enfermagem. Então existe o protocolo do Ministério da Saúde, que é a data de recomendação para fazer exames de mamografia, que o SUS fornece é de 50 a 69 anos. Então essa faixa etária tem que ser obedecida. O que ultrapassar essa faixa etária, ou seja, uma idade anterior a essa idade, teria que ser indicação apenas médica. Aí sim o médico estará fazendo essa indicação. Qual que é a importância de se fazer essa mamografia? A mamografia hoje ainda é o principal exame para rastreamento do câncer de mama. Então assim, por isso da importância de todas as mulheres fazerem os exames de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. Claro que dependendo do que se der durante o exame, essa data é antecipada conforme também os protocolos do Ministério da Saúde. Então a importância é a gente detectar esse câncer no início e que essa mulher tenha uma sobrevida maior e até mesmo uma cura, dependendo da fase que é diagnosticado o câncer. É um exame complicado? É um exame simples de serem feitos, então não tem o porquê de não fazer. É apenas procurar a unidade, aquela paciente que já está com o exame vencido, e aí a gente vai agendando de acordo com a necessidade, de acordo com a fila também, que como ficou muito tempo sem fazer, a gente tem uma fila hoje de espera, aguardando para serem realizados esses exames. Então no caso ela procura o posto de saúde para fazer o agendamento e aonde que ela vai para fazer o exame. A referência de toda paciente é a unidade básica de saúde, ela vai procurar fazer o preenchimento, a enfermeira vai fazer a consulta, analisar se ela já tem necessidade de fazer esse exame. A partir do momento que tiver esse pedido, o nosso serviço então irá agendar, que é a própria unidade básica de saúde que irá agendar, e o serviço que foi credenciado para realizar para nós esses exames foi no Hospital Pio XII com a doutora Gabriela, então ela que vai ser a nossa prestadora de serviços aí para mamografia no município de São Gotardo.